Senhoras e senhores, preparem-se, porque a partir de agora, vocês vão dançar, vão volar, vão vibrar, vão viajar, vão render o dia, porque quem está na cabine é o DJ Nikon. DJ Nikon Gomes É o som da música de agora, família, afasta as mobília, é nossa tela Olha, é que eu não vi sozinho, e é nesse caminho que peço os aplausos, Yuri da Cunha A gente não vai, 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 a gente não Gitalangitange modijina di amy Zambi, kwa tekesa na mi Mukonda emengejia kia o mwenyumami Mame, tui kama, saba Balanzambio tu kwa tekesa Gitalangitanga modijina di amy Gitalangitanga modijina di amy Genyami tumbang, genyami samba Genyami tumbang, genyami samba Oh, 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 oh Kim dalaɑ talka mudi j gener ya mi Gidala Ändiko k dumi jに gender ya mi Sambi, ni kwate kesanami Mukondaý mengejiyakyян o неёi Mwenyonamye Mamedu ikamansamba Balan zambio tukoateke sa Sofri, por não te ter nos meus braços, eu sofri Pensei, do que vale a morte o amor nos faz sofrer Mas agora tudo mudou, sofrimento acabou, sou feliz Nosso amor é lindo, é o mais bonito, nossa felicidade não tem preço não Nosso amor é lindo, ela me faz sorrir, me transforma no melhor que posso ser Nosso amor é livre, ela me faz voar, com os peixes da terra me sinto a flutuar Pra ganhar tenho que ceder, não quero nunca te perder Não vou me arrepender, eu vou plantar pra depois colher És como uma dádiva do céu, joia lapidada pela mão de Deus Amor sem preço Amor sem preço Amor sem preço Amor sem preço Passamos mil barreiras pra chegar aqui Nem o fogo da inveja nos fez desistir Hoje formamos um par prefeito depois de tudo que passamos Quem diria E esse amor que nos sustenta e o cupido tem noção Nenhum livro de romance pra explicar esta emoção Somos o sol, lua e mar, somos como a natureza nos uniu E se for um sonho, eu não quero acordar E se for um conto, peço a fada pra não se calar Hoje é o dia do nosso matrimônio Olha nós amor A mulher que estou a casar A mulher que estou a casar Ela que eu jurei amar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza A mulher que estou a casar Ela que eu jurei amar Ela que eu jurei amar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Quando vejo a tua alma Se instala o amor Me esqueço da dor A vida é melhor O resto é resto Não quero complicar Só quero te abraçar E nesta cama regular O mundo lá fora Não sabe de nós Ainda melhor Não tem como atrapalhar Nunca deixes de me abraçar Não há nada mais a pensar Nunca deixes de me abraçar Não há nada mais a pensar Ah Saturday Toi a saudade Quando não estas aqui Mas vibra a esperança Que o teu beijo senti A dor é a saudade Quando não estás aqui Mas vibra a esperança Que o teu beijo senti Nunca deixes de me abraçar Não há nada mais a pensar Nunca deixes de me abraçar Não há nada mais a pensar Há dois poços da velhice A barona grande alatona Vai lembrando sua mocidade Que ela toda gira toda boa Poderosa rainha do chão A patroa dona da boca Professora das coleguinhas da via Foi vivendo seu momento Caça tesouro dos papoites Era sua preferência na vida Hoje as rugas tomaram conta do seu rosto Os decotes não obedecem mais os seus peitos A jarda já não atrai os papoites do que tá de Embria com suas emoções e os seus sentidos O cupido vai acertando nos cantando O cupido vai acertando nos candengues atrevidos Cada rodada é um pico de picho A barona Barô, 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 barona Barô, 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 barona Barô, barô, barona Barô, barô, barona Barô, barona, barona Tanta rodada é um pico de picho Exigia tanto dos homens para namorar Mas em troca só tinha corpo para dar Investia tanto tempo no ginásio e no spa Gestora do Tik Tok, Facebook e Instagram Curtia com os papoites na via Hoje virou petisco dos candengues do marçal E o cupido vai acertando nos candengues atrevidos Cada rodada é um pico de picho A barona Baró, 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 barona Baró, 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 barona Baró, 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 barona E o cupido vai acertando nos candengues atrevidos Cada rodada é um pico de picho Estou aqui passando Olhei para a tua janela Mas eu não te vi E Deus dizia que foste embora Mas uma vez foi assim Vais embora sem um adeus E é assim que escreves Uma grande história de paixão A nossa história de amor Não foi o que eu sonhei Mas tenho a esperança De amar um dia e outra vez Não te julgas única Existem outras mulheres Certamente o meu amor conhecerá outro coração Não merece Eu te ofereço amor fiel Rico bem sem ti Na hora de dizer adeus Quando o amor vai embora Machuca Mas a vida tem de continuar Em cada alma é uma pausia Em cada olhar é um sonho A vida é breve Antes que ela se apresse Vou cuidar de mim Vou ser feliz Não vou cair Não merece Eu te ofereço amor fiel Rico bem sem ti Na hora de dizer adeus Não merece Eu te ofereço amor fiel Fico bem sem ti Na hora de dizer adeus Ador Eu nasci Quando pude te magoar Outra vez querida Tanto pediste Para não abrir Outra ferida E sensato me tornei Noutro homem me transformei E hoje eu me ajoelho a ti E lá Nem vi Que era tudo ilusão Coisas passageiras Não fui minha intenção Fazer as neiras Confesso que estou à espera Que me digas de que maneira Devo eu me comportar Laura Oh, Laura Volta Oh, volta Oh, minha mulher Viver a vida sem ti Como se eu não tivesse vivo Com essa zanga Fico pálido Perco o brilho Passo o dia sem comer Estou descontrolado Oh, Laura Volta Oh, volta, Laura Que queres mais que eu te diga Que queres que eu troque a nossa ouvida Oh, Laura Queres que eu te dê o meu salário Mismo que é necessário Para a gente ficar bem Laura, vem Oh, Laura Oh, Laura Volta Volta Volta, baby Oh, Laura Oh, Laura Não faz isso, baby Yeah Oh, volta Volta, Laura Volta, Laura Oh, Laura Oh, Laura Tu não vês que eu não tô bem Oh, volta Volta pra mim Oh, meu bem Oh, Laura Oh, Laura Volta Volta Oh, volta Volta, Laura Oh, Laura Volta, Laura Ayer encontré la flor Que tu me diste Imagen del amor Que me ofreciste Anguardo fiel del aroma Aquí el tierno clave Ayer encontré la flor Que tu me diste Guarda aquella carta Que me escribiste De un rojo apasional Tiene una marca Que tu firma junto al clave Me puso triste Anguardo aquella carta Que me escribiste Regresa por favor Pues la vida es muy corta Saltamos de la duda Y del rencor Y vengas al cantor Lo pasado no importa De todo nuestro orgullo Es lo peor Devolvemos la pasión Pues la vida es muy corta Llenemos de calor El corazón Aroma de perdón Añora nuestro ser Perfume de ilusión Tu nuevo amanecer Trastor de primavera Por toda eternidad Aroma de perdón Añora nuestro ser Regresa por favor Pues la vida es muy corta Sacamos de la duda Y del rencor Y vengas al cantor Lo pasado no importa De todo nuestro orgullo Es lo peor Revolvemos la pasión Pues la vida es muy corta Llenemos de calor El corazón Ayer encontré la flor Que tú me diste Imagen del amor Que me ofreciste Anguardo fiel del aroma Aquí el tierno clave Ayer encontré la flor Que tú me diste Levántese Levántese Y goce que la vida es corta Alegrese Por fin que lo demás No importa Levántese Y goce que la vida es corta Alegrese Alegrese Por fin que lo demás No importa Oigan bien Sin temor Lo que le enseña La vida Señores No te busque Otra herida Con el mismo error Oigan bien Levántese Y goce que la vida es corta Alegrese Por fin que lo demás No importa Tiren ya todas las penas Y busquen la vida buena Con cariño y armonía Como el agua y la arena Mi bueno Levántese Y goce que la vida es corta Alegrese Alegrese Por fin que lo demás No importa Anímense Acúdense Acérquense Sin problemas Familias Acérquense 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 Y los fueros Te llaman Te llaman Levántese Levántese Y goce que la vida es corta Alegrese Alegrese Por fin que lo demás No importa Foi você que pediu Que tu me despede a vida es corta E o amor E o teu sumiço Em minhas lembranças E o terror Por que? Pio 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 Pio, 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 pio Por que você passou? Eu me arrependo por não ter sucesso Ao darte o meu amor Pio, do ar de manhã Confesso que me abalou Pio, és uma espécie desconhecida No meu mar Pio, eu pensei que estaríamos No mesmo barco de vela e seguimos A partilhar o mesmo cigarro E o mesmo cinzeiro É assim a reciprocidade no amor E o teu sumiço em minhas lembranças É um terror, por que? Pio, 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 pio Olha só, pio, 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 porque você... Pio, 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 olha só, pio, 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 porque você passou Pio, 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 olha só, pio, 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 porque você passou Pio, 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 pio Pio, 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 pio Pio, pio Pio, pio Pio, pio Pio, pio Pio, pio, pio 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 Pio Pio, pio Pio Pio, pio Pio, pio Pio, pio Pio, pio Pio, pio Pio, pio Para tudo Pio, pio Pio, pio Pio, pio Pio Pio, 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 pio Pio, pio Pio, 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 pio Pio, 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 pio Pio, pio Pio, pio, pio Pio, 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 pio Pio, pio, pio Pio, pio, pio Por favor, fala comigo Por favor, fala comigo Em mesa forte e boemia Não se fazem amigos, não Naquela viagem da solida Com rumo incerto Foi o exame do momento Foi o exame do momento Foi o exame do momento Música 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 Chega mais perto, me dão um beijo, vem por favor, oh menina. Chega mais perto, me dão um beijo, vem por favor, oh menina. Música 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 Quero ser o teu senhor, ai ai Vem pra mim, chega aqui, chega a pé Vem, 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 vem minha vida Vem minha vida, vem meu amor Vem, 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 vem minha vida Vem minha vida, tamo junto Vem ficar mais perto, te abraçar na boa Vem, tamo amor, tamo crevo teu Pois minha creteu, pois que tudo na mim Pois minha doçura, pois sonho minha vida Vem, vem, vem meu amor Vem minha vida, vem creteu Vem, vem, vem minha vida Vem minha vida, vem meu amor Vem, vem, vem minha vida Vem minha vida, tamo junto Vem, vem, vem minha vida Vem, vem, vem minha vida É bonita essa paixão Moras aqui no meu coração Há tanto tempo Há tanto tempo O amor é lindo Ele é tão bonito Quando o verdadeiro É tão bonito, amor Minha sonha é realizar Minha sonha é me crer também Deixar um dormir pra cá acordar É sonho que o queima a mim É amor que o queima é teu É bom que é amor de minha vida Sem você minha vida não tem valor Não tem valor Não tem valor Sem você minha vida não tem valor Não tem valor Sem você minha vida não tem valor Não tem valor Vem, 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 vem Vem, 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 vem